Aqui a gente tem o Iraira Iraira Acho que é um dos mais fáceis de lembrar Porque tem a ver, né? Tem a ver Ele é um passo antes E eu sem entrar em estado de ir É verdade É igual o Madimbu É verdade, né? É igual o Madimbu Fica ira ira É, fica incomodado, né? Bravinho A pessoa vai ficando cada vez mais irritada Cada vez mais irritada Até chegar ao ponto de explodir É E por isso que não tem ninguém melhor pra representar o ira ira Que a pessoa que tá no próximo Repetir O soso, né? Nossa, eu consigo muito ver o Jacão O Jacão usando isso Na vida dele, sabe? Acho que se alguém ensinasse ira ira sura Assim, se forem no Ensinar Jacão Falar ira ira sura Muda a vida dele Tipo, o participante Fazendo um monte de porqueira Ele Pequepem Tipo, ele falando isso Irairazã Ai, ai Que coisa, não? Ele é maravilhoso Você gosta? Eu não gosto do Jacão Sério? Nossa, eu amo o Jacão Acho que é o personagem dele Nos programas que eu não gosto Ah, mas é legal ver ele bravo Falta sal Pimenta Patate tempero Patate tempero E agora? E aí A gente tem O próximo que é o Potapotá Esse daí é quase É quase um palavrão Ainda bem que É pô Nossa, eu nunca tinha pensado nisso É pô No português pô Não vira pô Então é isso aí É porque eu sempre É, como eu falo Eu associo com aquela bolachinha Potapotá Tem bolacha que é potapotá? Tem Uma bolachinha potapotá A minha vida inteira eu falava Ai, eu queria tanto comer potapotá É uma bolacha japonês Redundão Nossa, gente Doce Da batianzinha É, chama potapotá Por isso que eu nunca pensei Nessa possibilidade E não sei E potapotá É justamente isso que o pessoal Falou Tá pingando Né Aham Ai E fica Esse daí Esse daí É no caso É um tutorialzinho Né Esse vídeo aí É um tutorial Era um tutorial Aqui é só uma imagem Não vai passar o vídeo Infelizmente O vídeo é bom, aliás O vídeo é bom Eu sou fácil Um tutorial de como Fazer o Parar de fazer potapotá É É Aham O vídeo é legalzinho O vídeo é legalzinho Legal E aí aqui a gente tem então Um caso, né Que é um caso meio Né Que você precisa arrumar Muitas vezes Não, motainai Né Korewa Potapotá Potapotaga Tomaranai Ou tomaran Potapotama Nandeskan Né Hmm Korewa É Quando está potapotá Ele A água Não A água Tomaranai A água Tomaranai Boa 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 demais Né Ela continua Tomaranai Eu vou falar que não para Não está parando de pingar Isso Não para Pinga pinga não para E é pinga pinga No português tem né O potapotá Pinga pinga Sou, 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 sou É Ou pinga pinga Sei lá E aí aqui Já que o Né O resto não tem nada de muito incrível Então tem três coisinhas, né Do verbo O primeiro é o Afirmativo Que fica Tomaru Tomaru Aí Então se fala potapotaga Tomaru É uma boa situação, né Se ela para Aí Depois Negativo Que fica Tomaranai Aí Então não para, né Sempre tem esse Nai Aí Já associa com negativo, né Só que aí Apareceu do outro jeito Ali na foto, né Esse informal Sim Que é esse Tomaran Agora que eu percebi Que eu escrevi Tomaruram Mas é Tomaran A gente Ignora, hein Ignora Ignora Finge que não tem Uru Tomaruram Tomaran, né Então é muito comum, né Na linguagem informal A linguagem falada, né O Nai vira Esse Hum Não vira Hum Tomaran 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 Ikan Hanasan Hanasan Ai